A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça vai definir em repetitivo se concessionária é responsável por acidente causado por animal em rodovia. A Corte Especial do STJ afetou para julgamento, sob o rito dos repetitivos, o Recurso Especial 1.908.738 de relatoria do ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Será definida, sob o tema 1.122, a responsabilidade ou não das concessionárias de rodovia por acidente de trânsito causado por animal doméstico na pista de rolamento e o caráter objetivo ou subjetivo dessa responsabilidade à luz do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões. O recurso representativo da controvérsia foi interposto por uma concessionária condenada a indenizar por danos morais e materiais um motorista que colidiu o veículo com um bovino deitado na pista. A recorrente alegou que o Código de Defesa do Consumidor não deveria ser aplicado ao caso. O Tribunal Estadual considerou que a concessionária falhou no dever de providenciar condições seguras de tráfego, responsabilizando-a de forma subjetiva. Além disso, com base no CDC, a Corte Local reconheceu o dano moral na omissão da concessionária em responder à reclamação administrativa apresentada pelo consumidor. No STJ, o ministro Sanseverino concluiu que há farta jurisprudência na Corte no sentido da responsabilidade objetiva da concessionária. O ministro relator também facultou aos eventuais interessados a oportunidade de intervir no julgamento da controvérsia como amicicure. Conforme a decisão do magistrado, o interessado deve apresentar manifestação escrita em até 30 dias úteis após a divulgação desta notícia. O colegiado considerou suficiente a suspensão dos recursos especiais em andamento no STJ e na segunda instância, pelo prazo máximo de um ano.